Música Tanta folia De liberdade Que nem o dia O destino a levar o ser animal Vem no grau sem mudão Palambé que me usou No grau sem mudão Vem no grau sem mudão Vem no grau sem mudão Por entre a turba Dizem que é banho Não me perturba Juntela caia Presa no luxo Meu irmão Música 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 Música